Você já escuteu a música do Haikai, Salva Vidas? Não, pior que não. Eu já fui abusado sexualmente da minha infância inteira. Você é louco. Duas vezes. Na verdade não chegaram a concluir o ato. Mas só a tentativa já é uma ferida. É como se o abusador, se o agressor tivesse conseguido o que ele queria. Isso não é um trauma, não desgraça a sua vida? Claro que não é um trauma. Até hoje não. Não, você se livrou? Mas eu demorei 28 anos na minha vida pra conseguir contar isso pro meu pai e pra minha mãe. Caralho, caralho, mano. Porque se eu contasse isso antes, meu pai tinha matado quem fez isso com ele. Com certeza. Comigo. Tá falando de bagulho de família, mano. Abusadores estão em todos os cantos. Fiquem de olho em nossas crianças. E às vezes quando você é criança você nem percebe, parça. Ah, você não sabe, né? Você não tem a malícia. Você não sabe o que tá acontecendo. Você acha que... Caralho, que isso? É estranho, mas sei lá. Isso não define a sua sexualidade? Não, lógico que não. Lógico que não. Isso não define quem você é. Você é um refém. Não se sinta culpado por ser uma vítima da maldade. A gente se sente culpado? Claro que sente. Eu me senti culpado a minha adolescência inteira. Eu lembro que uma vez... Com quatro, cinco anos... Eu lembro uma situação... Eu sou sujeito homem, irmão. Tem que ter muita coragem pra falar o que eu tô falando aqui pra vocês. Tem que ter. Mas é muita gente que passa por isso, caralho. Muita gente passa por isso e não sabe nem como falar, não sabe nem como transmitir. Como que vai falar pro pai um bagulho desse? Por isso que eu acho que é muito importante... Eu demorei... Eu tenho 30 anos. Eu contei com 28 anos. Não, não. Parada, eu tava presa. Parada aqui, tipo, caralho. Não, porque eu sabia que se eu tivesse falado antes, ia dar merda. Gente ia morrer. Gente ia morrer. Caralho, irmão. Por isso que é importante, mano. Sou sujeito homem, irmão. Sou líder de uma fraternidade que, sim, se eu não pegar no papel hoje em dia e botar assim, eu não sei nem quantas pessoas tem. Eu acho que é muito importante também a gente frisar que, tipo, ter educação sexual nas escolas, mano. Ensinar o que um adulto pode ou não fazer com uma criança, tá ligado? Tipo, não é ensinar... Muita gente fala assim, a educação sexual é ensinar crianças a transar. Pelo amor de Deus, mano. Presta atenção no que vocês falam. O lance é, tipo, de saber onde pode pôr a mão, onde pode tocar, do jeito que se aborda da criança. É meio que ensinar a criança a meio que denunciar isso do jeito dela, enquanto ela é criança, tá ligado? A criança, ela vai acreditar no que o abusador fala. Porque meu abusador, ele falou pra mim assim, se você contar isso pra qualquer pessoa, tua mãe vai morrer. Eu sou uma criança, eu era uma criança de seis anos. Lógico que acredita. Quando aconteceu a primeira vez comigo. Às vezes o cara tá dentro da sua casa, mano. A segunda vez, sabe quantos anos eu tinha? Nove. Caralho, esteveu a infância foda, hein, por causa dessas porra, hein, mano. Então, sabe o que ele falava pra mim? Se você contar isso pra alguém, tua mãe vai morrer. Teu pai vai morrer. Eu acreditei nisso. Minha ficha caiu na minha adolescência. Por isso a minha adolescência foi totalmente transtornada. E eu me tornei um cara extremamente rebelde. Um cara extremamente... Poucas ideias. Loucão. Que aí é resolver tudo na porrada. Você era briguento pra caralho? Sempre fui. Por causa dessas fitas. Rebelde, né, mano? Sempre fui. Sempre fui um cara muito... Muito poucas ideias. E isso tem coisa que trauma que existe nas pessoas, as pessoas nem lembram, nem sabem direito. Mas eu tenho uns traumas também que eu falo... Caralho, mano, será que eu tenho esse tipo de atitude porque aconteceu isso comigo? E eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza que esses traumas fazem o nosso caráter, tá ligado? Quando o abusador, em específico, tentou fazer isso comigo, ele não conseguiu. Mas só o ato dele tentar fazer isso faz com que você se sinta culpado. Te traumatiza, né, mano? É como se ele... Mesmo ele não tendo conseguido, você se sente culpado. Você se sente menos homem. Você se sente fraco. Imagina você passar uma adolescência inteira quando a sua ficha cai. A sua ficha só cai quando você entende o que tentaram fazer com você. Porque antes você não entendia, assim. Quando você é criança, você não sabe de porra nenhuma. Mano, e às vezes o cara tá dentro da sua cara, mas você confia no cara. Isso é meio estranho porque é tipo... Na pessoa, né? Por exemplo, eu teve um caso só de abuso comigo. Não foi abuso de Tóquio, etc. Mas tipo, eu tava tomando banho. Chegou uma pessoa bem mais velha e queria tomar banho junto. A gente tava em casa de sítio, essas paradas. E o cara chegou... Eu tomando banho, eu era criança, mano. Você me contou essa história já? Meu pai nunca ficou pelado na minha frente. Uma pessoa mais velha. E esse cara não era nada meu. Ele ficou pelado na minha frente tomando banho junto comigo. Não precisava, velho. Ficava de sunga, sei lá. E aí eu olhei assim, ele assim, pelado. Eu fiquei mó constrangido. Eu sei lá, devia ter nove anos. Eu falei, caralho, que porra é essa? E aí ele se lavando assim. Eu falei, mano, foda-se. É isso mesmo aí que não sei o quê. Isso até hoje bate na minha cabeça. Tipo, caralho, mano. Que bagulho nada a ver, mano. Isso aconteceu comigo sendo homem. Imagina como que isso acontece com as mulheres do nosso país. Eu descobri recentemente que eu tava numa roda e tinham sete mulheres. Sete mulheres. E eu conversei com cada uma. A gente nesse mesmo pate-papo. Eu perguntei pra elas. Você acha que você foi abusado? Já. O meu tio, sei lá o que lá. E você? A minha mulher... Caralho, todas as minas, mano. A minha mulher, Manuela, falou pra mim. Que já passou por isso. A maioria, cara. Todas elas passam por abuso de uma doença. Eu não sei se é uma doença. Eu não tenho essa resposta. Eu tô só desabafando com vocês, família. Eu não sei se é uma doença. Eu não sei se é maldade. Eu não sei o que é. Mas se acontece com duas. Mas se acontece com homem, como aconteceu comigo, com a mulher. Acontece potencializado. Muito mais potencializado. Sim. E parece que pra vida das mulheres é comum. O que? Meu tio, bêbado? O que? O namorado da minha irmã mais velha, bêbado? O que, véi? Como assim? Ah, eu não falei pro meu pai porque... Ai, minha mãe... Ai, era o meu padrasto, né? O que, véi? Mas aí eu entendo que na cabecinha delas, quando elas eram crianças... Como que eu vou falar? É ele que ajuda aqui em casa. A minha mãe é apaixonada nele. Se você é uma criança de seis anos, se você é uma criança de nove anos e o agressor te fala, se você contar isso pra alguém, tua mãe, teu pai vai morrer. Por que tu vai acreditar nisso? Porque você é uma criança. Você é um anjo. Uma criança é um anjo sem maldade. Sem maldade no coração, ela não sabe de nada. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim, mano. Quando você vira homem, quando você vira um adolescente, você sabe o que aconteceu com você. Aí é onde começa o trauma e o transtorno mental na sua cabeça. É nesse ponto que eu tô querendo me referir, irmão. Exatamente. E é aquilo que eu tava falando, que às vezes a pessoa tá dentro da sua casa. E se você não tem referência dessas paradas, como que você distingue que aquilo é errado? Como que você vai chegar pra sua mãe e falar, mãe, o padrasto aí tá... Mas imagina uma criança que não tem referência de nada. A criança, ela vai se formando, o caráter dela, de acordo com as referências que ela tem em volta dela. Sim. Então, se aquilo acontece com ela, ela meio que acha que é normal. Você tá ligado? Ela acha que... Porque se o cara tá dentro da sua casa, o cara tem a confiança dos seus pais, muitas das vezes. Às vezes é até seu próprio pai, mãe, você não sabe? Agora que fique bem claro, pra todos que já sofreram com isso. Muita gente sofre, irmão. Todo mundo que já sofreu com isso. Muita gente. Homens e mulheres nunca se sintam culpados por serem uma vítima da maldade. Isso é muito louco. Por que a gente se sente culpado, né, irmão? A gente se sente culpado. Basta só se acostumar com o dia a dia. Por aí tu compreende a rebeldia. Ódio do mundo. É o efeito colateral. Mas é muito injusto a pessoa que sofre um abuso se sentir culpada. Só a tentativa... Só a tentativa já é uma agressão muito forte. Eu faço terapia há muito tempo. E é importante demais fazer, mano. Eu já fiz e vou começar a fazer outra de novo. Você tem noção de quantas pessoas dependem de mim financeiramente e emocionalmente? Uma galera. Você vira pilar, né, mano? Você virou pilar da sua família, creio eu. Eu sou líder da Massaclan, irmão. As pessoas dependem de mim não só... Muito mais emocionalmente do que financeiramente. Agora imagina você ter que carregar esse fardo... Porra! Numa fase que você tá extremamente abalado. Você não pode demonstrar fraqueza. Você tava perturbado. Fiquei, irmão. Fiquei ao ponto de chegar pro meu pai falar aí. Pai, tô doido. Estou pirado da cabeça. Me ajuda. Me ajuda, por favor. E isso que eu contei aqui do cara que tomou banho comigo, nem meu pai sabe. Tá ligado? Ó, eu tenho 30 anos, meu pai não sabe. Se meu pai soubesse, era a mesma fita. Você me contou uma vez, né, velho? Meu pai dava um tiro nele e foda. Matava na hora. Só que a nossa... Eu demorei 28 anos. Eu tenho 30 anos hoje. Eu tenho 30 e nunca contei isso. Se eu contar pra ele, ele vai olhar e vai falar, o quê? Quem foi? Ele vai querer matar agora. Agora, irmão, eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Você é menos homem por isso? Não. Eu também não sou menos homem. Eu sou sujeito homem. Mas o fato de eu ter visto um cara mais velho, pelado, na minha frente, tomando banho, me constrangeu de um jeito que hoje em dia eu não consigo ver outro cara pelado. Eu fico meio mal. Você entende? Você entendeu a situação? Se eu tô tomando banho, tipo, por exemplo, eu era moleque, eu jogava... Você entendeu a situação, entendeu? Entendi. Eu jogava bola, os moleques tiravam a roupa pra tomar banho, eu tomava banho de bermuda e ficava meio assim, ó. Por quê? Porque você já sofreu isso anteriormente. Isso é um trauma que você vai carregar pro resto da sua vida. Você é louco. Não consigo ver o pau. Basta você saber como você vai absorver isso ou como você vai... Entendeu? Depende de como você absorve isso. Hoje em dia, truta, eu tô muito bem, tô tranquilão. Porque eu absorvi isso. Eu sou devoto à minha religião, eu sou devoto aos meus orixás, eu sou devoto... Eu descobri o que eu precisava descobrir dentro do xamanismo. Mano, eu fico feliz que você se libertou dessa parada. Não, não se abriu aqui hoje, mas sabia que você se libertou disso, tá ligado? Que devia ser uma parada que te corrói, te consome. Irmão, pode falar um bagulho isso? É um bagulho que se eu parar pra pensar mesmo e remoer, vai me atormentar hoje. Mas eu não remoo mais. Porque eu já sei como me blindar sobre isso. Mas então dá uma dica pra galera que tá assim. Como eu tô falando, eu queria tomar o raio asca pra eu me livrar de certas coisas que eu tenho. Eu vou dar uma dica pra quem tá assim. Nunca se sinta culpado por ser uma vítima da maldade. Você sendo homem ou mulher. Mesmo que essas palavras só fiquem na metade. Sabe por quê? Palavras não bastam. É o que você vivencia. Mas você não pode se sentir culpado porque você é uma vítima. Você não é o agressor. Mas isso é difícil pra entrar na cabeça deles, mano. Como foi difícil pra entrar na minha. Você pediu uma dica. Sim. Eu tô te falando a dica. Não se sinta culpado por ser uma vítima da maldade. Mesmo que essas palavras só fiquem na metade. Quando me refiro à metade, é porque só você sabe o que você vivenciou. Sim. Só você sabe o que você passou. Não tem ninguém no teu lugar na tua frente. Só você sabe o trauma que é isso. Mano, e conforme a gente vai envelhecendo e vai conhecendo pessoas novas, você vai entendendo que tem a maioria das pessoas, o caráter, tudo dela é formado devido aos traumas dela. Isso é muito louco. Exatamente. Se você parar pra pensar na sua infância ou na infância do seu brother, você vai saber por que ele age assim. Por que ele é assim. Se você parar e puxar a ficha dele, ah, ele é mais assim porque aconteceu outra coisa. Ah, ele é mais assim porque teve problema na família dele. Ah, ele é muito louco. Os traumas da gente constroem a nossa parada e a gente tem que saber fazer o que ele fez. Trabalhar os traumas, tentar melhorar, buscar ajuda, buscar as coisas. Porque às vezes a gente... Quando você tá bem resolvido com você mesmo, tudo melhora na sua vida. Não é isso que vai definir o que você é na sua vida. Não é o que você sofreu que vai definir quem é você. Eu olho pra você, eu vejo um sujeito homem, um cara de caráter, um cara bom, um homem decente, ele também. Decente? Decente. Porque eu sou um bêbado, alucinado. Não interessa. Você é um cara respeitoso, irmão. Te conheço como ser humano. É nóis, cara aí. Tá ligado? Como eu também sou. Não é isso que vai te definir. Mas o que traumatiza a cabeça do ser humano é o sentimento de culpa. A culpa vem do mesmo jeito. Acontecendo ou não acontecendo. Só a tentativa já é uma agressão. E você fica traumatizado por isso. É esse ponto que eu tô querendo chegar. Não, chegamos. Chegamos e sabe por quê? Porque eu acho que a gente nunca teve um papo no pó de pá tão profundo. Igual esse. E é muito louco. É isso que eu te falei no começo do nosso pó de pá, porque tipo assim, às vezes vem uns caras aqui e os caras só acham que, espinade, vai lá. Vai ser o papo de bêbado, o papo de sei lá o quê. Olha os papos que nós tá. Quero trocar outras ideias com você, logicamente. Mas só de falar isso, é muito louco. Eu já criei um afeto, um carinho, uma admiração por você. Mais do que eu já tinha, entendeu? Porque eu senti o seu lado humano. Porra, a sua vivência e traumas. Isso é muito louco saber. Isso é uma coisa maluca. Minha família só descobriu isso quando eu tinha 28 anos de idade, mano. Isso aconteceu comigo aos 6 e aos 9. E você, aos 28, você falou, mano, é o momento. É, eu falei, eu não consigo mais guardar isso pra mim. Mano, 28 anos. Eu não consigo mais guardar isso. Eu preciso falar pra minha mãe, eu preciso falar pro meu pai. Eu te entendo, porque aí eu com 30 eu falo, mano, ainda eu vou falar pro meu pai o dia que esse filho da puta foi tomar banho comigo, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho isso. E foi só um caso. Imagina quem tá assistindo que passou por vários de toque, de tentativas e de sei lá o quê. É o que eu te falei. A tentativa já é uma agressão. O meu só foi um banho. Eu vi a pessoa se lavando na minha frente. Minha cabeça fez assim. Não foi uma agressão pra você? Porra! Você não sentiu agredido e traumatizado? Você é louco. Eu nem sabia o que era um pau com um pentelho. Na hora que eu vi, eu falei, que que é isso? Irmão. Que coisa feia. Essa é a questão, mano. A questão é essa. Me traumatizou, me bugou na hora. É essa. É aí onde entra o ponto que eu quero chegar. Só a tentativa já é uma agressão. Basta só se acostumar com o dia a dia. Por aí tu compreende a rebeldia. Ódio do mundo. E quanto você contou pros seus pais? 28 anos de idade. E aí? Qual que foi a vida dele? O que foi a vida dele? Eles ficaram chocados. Eles entenderam... Nem imaginava que essa pessoa... Eles entenderam porque eu era do jeito que eu era. Porque eu era poucas ideias. Porque eu era revoltado. Porque eu era irritado com o mundo. Eu tinha ódio do mundo. A minha terapia hoje em dia me ajuda a superar tudo isso. Eu faço terapia todo dia. É, duas vezes por semana. Valéria é minha terapeuta. Eu combinei muito também. Duas vezes por semana. É bom, né? Entendeu? Eu preciso disso. Porque eu tenho uma responsabilidade imensa. Eu sou líder de uma fraternidade que é... Tá de leste, sul, norte ou... Sabe, leste... Norte, sul, leste e oeste. Mano, mas é muito bom você falar isso. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão passando por isso. Ou passaram. E não sabem como se livrar. Não sabem como... Só que a pessoa... O que eu tenho que passar pra pessoa... Por mais que eu sei que essas palavras vão ficar só pela metade pra essa pessoa... Acho que não. Que tá ouvindo isso. Tá tocando. O que eu tenho que falar pra elas é não se sintam culpados por serem uma vítima da maldade. Você não tem culpa nenhuma disso, irmão. Você foi uma vítima. É pior pro agressor. É pior pra ele do que pra você. Você acha? Eu acho, irmão. Às vezes tem agressor que não tá nem aí, mano. Faz o bagulho da maldade. É um desgraçado. É um desgraçado. Pra ele, eu só fui mais uma criança. Ou você, etc. Já passou. Ele faz isso com várias crianças. Entendeu? Pra ele, deve ser mais um dia comum. Eu só tô sendo arrombado. Tocando nessa criança. Nem ele acha que isso. Porque isso, pra mim, pode ser uma doença. Ou pode ser... Eu não sei. Eu não sei distinguir o que é e o que não é. Eu não sei falar o que é e o que não é. Eu não sei falar se é uma doença. Eu não sei falar se é uma maldade. Eu não sei falar o que é, irmão. Mas acontece, irmão. Acontece em todos os cantos. Eu não gosto de crer que é uma doença. Eu gosto... Porque eu sinto vontade de que morra. Então, foda-se. Eu também sinto. A mesma vontade que você. Eu não queria. Mas quem somos nós pra determinar quem vai morrer e quem vai morrer e vai viver? Mas falar, ah, é uma doença. Então se livra de tal coisa. Não. Pra mim, matava tudo e foda-se. Porque eu morro de ódio desse tipo de pessoa. Irmão, eu também. Eu não tenho pena. Eu também. Não tenho pena. Aí o cara fala, ah, foi pra cadeia. Foda-se. Mas pra quem já sofreu isso na pele, você também... Você tá acabando de admitir pela primeira vez no podpá que você já sofreu isso aí também. Sim. Eu também sofri. Eu tô admitindo pra você aqui. Tá todo mundo vendo. Quem tá vendo, tá escutando o que eu tô falando. Eu falei um bagulho muito íntimo, meu. Eu também, mano. Eu não sei se esse é o meu fascino nos meus pirocas de plástico. Eu não sei. Porque tudo que eu falo, tudo que é baseado na nossa vida... Pô, eu tenho um fascino pro piroca de plástico, zoeira, de pirocas. Eu não sei se foi isso. Ah, acho que isso aí não. É, não. Eu não sei. Mas eu estudei. Eu estudei. E... Muitas das coisas que a gente faz quando a gente é adulto é por causa desses traumas. E, mano... Com certeza. Isso reflete tudo. Isso muda sua vida. Eu tenho piroca tatuada na bunda. Eu tenho piroca no meu carro. Eu tenho piroca... Eu não sei se foi isso. Não sei. Por que que eu sou fascinado em desenhos de piroca e essas bagulhas? Entendi sua brisa. Não sei. Isso é um efeito colateral. Com certeza. Eu entendo o que o Spinardi fala do lance de não saber se é uma doença. Eu acho que... Eu não sei se é um homem doente e eu não sei se é um homem mau. O que eu sei é que é alguma coisa muito cabulosa. Eu creio que possa existir de todas as formas. Eu acho que às vezes pode um cara nascer... Não sei se isso já foi comprovado. Eu não sei se eu sou o cara pra falar disso. Mas tem gente... Eu quero muito ouvir sua opinião. Eu acho que tem gente que nasce com isso... Dentro dele. Isso. Já dentro dele. É uma vontade como se fosse uma vontade de... Isso pra mim é doença. Exato. O cara nasce... Agora o cara que estupra uma mulher, estupra um homem, aí eu já vejo como maldade. Agora o cara que nasce com esse fetiche dentro dele... É uma doença. Você vai abusar de um anjinho... Sabe? Um cara que... Uma criança que não tem maldade no coração... Crianças são anjos, mano. São pessoas que não tem maldade. Não tem mínimo de malícia. Só pensa o bem. Só vê o bem, mano. Aí você vai lá e tira. Tira a inocência. Lá se foi a inocência da criança. É, essa parada que você fala é bem essa mesmo. Eu acho que o que pode ter te ajudado a se desprender muito disso foi você procurar. Você não ter vergonha de procurar melhor. A parada que me fez de me desprender disso, irmão. Eu vou falar pra tu. Eu sou homem. Sujeito homem. E tem que ser muito homem pra botar isso pra público. Lógico, muito. Porque sabe por que eu botei pro público isso aí? Pra ajudar e salvar a vida do máximo de pessoas que eu conseguir. Amém. Eu quero ganhar dinheiro pra caralho. Eu tenho dinheiro. Quer saber se eu tenho dinheiro? Eu nunca ostentei. Eu prefiro ostentar o amor do que o dinheiro que eu tenho. Lógico. Porque de 90% que eu gasto, que eu ganho, perdão, só 10% eu gasto. Você não me viu ostentando meu carro. Você não me viu ostentando meus bens, não. Você viu ostentando o amor. Eu ostento a minha filha. Eu ostento o amor que eu tenho por ela. Eu ostento o amor que eu tenho pela minha mulher. Eu ostento o amor que eu tenho por todo mundo. Tá ligado? Essa é a questão. Tá ligado? É nesse ponto que eu quero chegar. Agora, um cara que passa por isso. Passa por essa situação. É imprevisível você saber o que vai acontecer ou não na vida dessa pessoa. Como ela vai lidar com isso. E eu só consegui lidar com isso por causa da terapia. A terapia é melhor. E eu te falo pra você. Não... Eu vou voltar a repetir. Pra todas as pessoas que passaram por essa mesma situação que eu passei. Tendo acontecido ou não. Comigo não aconteceu. Foi uma tentativa. As duas vezes foram uma tentativa. Como foi? Pra você. Mas só a tentativa já é uma agressão muito forte. Você vai se sentir culpado do mesmo jeito. Nunca se sinta culpado por ser uma vítima da maldade. Mesmo sabendo que essas palavras só ficam na metade. Essa é a questão. Acho que não fica não, mano. Acho que é muito foda a gente ter essa audiência e ver um cara tão foda igual você falando isso. Eu também assumi um bagulho pesado. Muita gente vai olhar e falar, caralho, mano. Vou procurar ajuda. Você foi muito corajoso, irmão. Lógico, caralho. Se eu já te admirava, eu te admiro hoje, irmão. O Mítico já tinha me contado isso em off. É. Mas é porque, tá vendo? É uma parada que marcou, caralho. É tipo, mano, foi uma parada. Porra, lógico. Você tem 30 anos e você lembra de uma parada que aconteceu quando você era criança. Quando eu tinha 9, 8 anos, eu tenho 30, irmão. Até essa média fica se na minha cabeça. A primeira tentativa foi aos 6. A segunda foi aos 9. Na minha vida. Você lembra tão bem disso, né, mano? Como isso traumatiza. Você lembra, irmão. Você não pode lembrar de várias fitas. Mas disso você lembra. É, porque a parada não está assistindo aí. Posso passar no banheiro rapidinho? Por favor, vai lá. Ô, barbeiro da desgraça. Vem aqui dar um talento no Mítico, pelo amor de Deus. E antes, quando você voltar, a gente vai falar um bagulho que me deram um salve ali que alguma pessoa tem que meter o pé. Mas só pra você fazer um anúncio aí do bagulho aí. Agora? Demorou. Vai lá, vai lá. Ah, é a hora? A gente bateu um papo e entrou num climinha. Ficou assim, meio down, meio pesado. Mas eu tenho certeza que a galera... Mas eu quero enfatizar essa parada de realmente, mano. De realmente ter educação sexual nas escolas. De ensinar essa parada desde sempre. Pra criança saber onde ela pode ser tocada ou não. Sabe? Tem que ensinar, porra. É porque a galera fica com a cabeça de tipo assim... Educação sexual vai ensinar meu filho a transar. Não é isso, irmão. Não é isso, tá ligado? Seu filho vai aprender o que é sexo uma hora ou outra. Tá ligado? Mas é importante ele saber onde ele pode ser tocado. Até onde o adulto pode chegar. Tá ligado? Tá ligado? Tipo, de saber pra quem ele pode recorrer. Seja um professor na escola. Seja mãe. Seja seu pai. Seja um tio. Tá ligado? E outra coisa... Esse bagulho é importante demais. Mano, muito sério. Porque se você soubesse, Mítico... Por exemplo, se isso já fosse implementado na sociedade... Nunca seria normalizado uma pessoa adulta tomar um banho assim com a criança, tá ligado? Então, a minha família é muito blindada. Eu, meu pai e meu irmão. A partir do momento que só escapou essa blindagem um pouquinho, eu tive esse trauma. E isso pode acontecer em várias famílias, em várias situações. Escapar um pouquinho, o pai... Tipo, deixa um pouco... A mãe deixa um pouco escapar isso. A criança passa por um trauma, passa por alguma coisa que tipo... Na cabecinha da criança, na minha época, eu fiquei muito... Não, isso aqui foi errado, mano. Nem meu pai toma banho comigo, caralho. Que porra é essa? Nunca vi o pau do meu pai? Por que eu vi o pau desse maluco? Tipo, isso na minha cabecinha de moleque de 9, 8 anos. Ficava matelando todo dia. Todo dia, irmão. Todo dia. Caralho, eu vi o pau daquele maluco. Que merda é essa? Nunca vi do meu pai? Nunca vi do meu irmão? Eu nunca vi o pauzinho do meu irmão, que era quase 3 anos mais velho que eu. Por que que eu fui ver o pau desse maluco? Então, tipo assim... Isso na minha cabeça ficou tipo... Caralho, irmão. Que bagulho estranho. Que sensação. Tipo, quando a gente é criança e passa por algum trauma, a gente sente uma parada e não sabe explicar. É simplesmente uma sensação. Tá errado, né? Isso tá errado, irmão. Isso não é legal, não. Por isso que tem que normalizar também o lance da terapia, mano. A gente, às vezes... Eu? Eu posso falar... Porque tipo, eu tratava assim. Às vezes nem dá trato, viu, mano? Não, não, não... Pô, você parece ser um cara que você não... Você tem uma... É igual eu. É porque eu saí da minha família, entendeu? Mas você parece ser um cara que eu olho que tem uma família blindada. Você, seu pai, sua irmã, sua família. São pessoas ali que são blindadas, tá ligado? Não parece que você sofreu. Fica à paz. Você pode ter sofrido na quebrada, sofreu pra ter seus bagulhinhos. Mas você foi um cara que, tipo assim, pra olhar pra sua família ali, seu mãe e seu pai, você fala... Mano, minha família é ali. Lógico. Entendeu? Então não dá pra... Ô, Médio, o que eu ia te falar logo pra você? Você tá sendo muito homem, irmão. Mas você foi pra caralho também. Isso aí, você tá sendo um homem pra caralho pra admitir esse bagulho pra todo mundo ouvir. Eu não falei nem pro meu pai, tô falando aqui pra audiência pra caralho aqui assistindo essa merda. E eu tinha jurado pra mim que nunca falaria isso pra qualquer pessoa. Mas eu já tinha admitido isso na música Salvar Vidas. Por que eu não falar agora também? Isso não define quem é você. Você pode ter certeza que você, mais admiradores devem estar olhando você e... Você tá ganhando mais respeito e mais admiração, irmão. Porque isso acontece com todo mundo. Ou até mesmo salvando vidas, né, mano? Isso tá salvando um monte de vida, irmão. Eu não sei quem deve estar julgando achando que o papo deve estar meio down, meio baixo, meio triste. Mas todo mundo passa por isso. Se não passou, conhece alguém que já passou. Então, a gente ter essa audiência e conseguir um cara igual você falando essa fita... Irmão, graças a Deus. É isso. Mais gente vai ter forças. Você se sente melhor? Claro! Claro! Eu só falei porque você falou. Mais gente vão falar, mais gente vai falar... Se eu tô podendo te ajudar, isso pra mim já é uma honra imensurável. Só de eu estar falando isso, eu já tô assim... E eu sei que isso vai chegar no meu pai. E o meu pai amanhã vai falar, quem foi? E aí isso pode dar um B.O. na minha família. Não vai dar mais B.O. Não vai não. Pode dar, pode dar. Pode dar, pode dar. Eu conheço. Meu pai vai dar. Mas foda-se. Vou ficar curioso pra saber. Eu espero que você me conte. Lógico que vai. O meu irmão vai ser... O meu irmão... Como meu amigo, eu espero que você me conte isso. O meu irmão que assiste o programa vai falar, quem foi que tomou banho com você? Vai dar um pau no mínimo. Vou matar. Entendeu isso? Tem questão também de estar ali, né? Então, mas é... E a parada que eu tava falando, que a gente normaliza a terapia, mano. Porque é aquele bagulho que eu às vezes trato assim. Ah, terapia é pra quem tá louco. Eu me considero uma sessão de terapia ao terapeuta. Como eu falei pra vocês. Tem muito mais gente que depende de mim emocionalmente do que financeiramente hoje em dia. Isso não é uma responsa do caralho, mano. É uma responsa do caralho. As pessoas só ficam assim, ó. Esperando a sua atitude. E aí, espinário. Esse bagulho aqui, como que vai ser? Às vezes você... Mano, às vezes você não consegue. Às vezes você só fala, mano, me dá um tempo. Pelo amor de Deus. Então, você tem que ser fingido. Você não pode demonstrar fraqueza. Porque se você demonstrar que tu tá fraco... O que a pessoa que tá esperando de você vai conseguir? E às vezes você tá destruído. Você tá fraco, irmão. Você não tem respostas. Você tem que encarnar um personagem forte mesmo. Você tá sofrendo internamente por dentro. Eu sei. Eu tive épocas no YouTube que os meus vídeos eram eu na balada. Feliz. Ou teve uma época que eu virei DJ e tava fazendo show lotado, mas chegava em casa chorando. Irmão, os artistas são os que mais sentem. Muitos. 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 Obrigado.